Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Agnaldo Farias do canal Desbravando Cidades e hoje eu estou aqui no Parque Solano de Lucena, aqui na Lagoa, hoje é um sábado aproximadamente 10h30 da manhã e a ideia é passarmos aqui direto e mostrar para vocês o mercado central aqui de João Pessoa que fica aqui a menos de 100 metros do Parque Solano de Lucena, que é esse local aqui que nós estamos então a ideia é pegar aqui, vou mostrar para vocês, sábado 10h30 da manhã, acredito que está lotado ali é um espaço que foi inaugurado em 1948, a população cresceu bastante de lá para cá cresceu também o número de grandes supermercados, grandes atacadistas, mas o pessoal ainda vem aqui aqui no mercado central fazer suas compras de frutas, verduras, carne, cereais e aqui tem a fama de ter os melhores preços aqui da grande João Pessoa, então vamos conferir comigo pessoal, vem comigo aqui para a gente conhecer esse local olha aqui nós estamos no Parque Solano de Lucena, que é isso aqui, a Lagoa né ali tem o Cassino da Lagoa, que é o restaurante e aqui olha em frente está ali o acesso ao mercado central é o principal acesso que temos para o mercado central, João Pessoa tem vários bairros e cada bairro tem lá o seu mercado público mas esse aqui é o principal mercado da grande João Pessoa, então vou mostrar para vocês aqui o mercado central está bem aqui próximo da Lagoa o ano pessoal está só começando, nós estamos aí, hoje é 7 de janeiro de 2023 início do ano, geralmente o comércio é muito fraco, o pessoal gastou muito aí nas festas natalinas, réveillon então geralmente, início de ano o comércio é fraco, mas aqui está o mercado central essa é, tem várias entradas, mas essa aqui é uma das principais ali em cima fica a administração essa aqui é a avenida D. Pedro II ali na frente está a Avenida Princesa Isabel, então Pedro II, essa é a parte externa do mercado tem várias barracas e essa aqui é o acesso principal vamos entrarmos aqui, tem aquela parte ali na frente, são várias barraquinhas que tem aqui na área externa então todo tipo de comércio que tem aqui e aqui dentro a prioridade aqui pessoal é mostrar a fartura que é o mercado central logo de início aqui tem banana, meu amigo está quanto a banana? dois reais a palma dois reais a palma da banana aqui tem uva irmã está quanto o caju? três reais três reais o copinho, não é isso? não pessoal, é uma feira bastante animada aí o nosso amigo vendendo aí café, chá é isso meu amigo? é, está quanto o chá? o chá é chá e café, é isso? a estrela, café de saco e todo está quanto o copinho? um milhão, dois, três muito bem, obrigado meu amigo amém e assim vai pessoal, várias tendas aqui tem o famoso colorau, não é isso? está quanto o pacotinho? um milhão, dois, três natural, não é isso? está quanto o pacotinho desse meu amigo? dois e dez dois e dez, muito bem então é alho quando o tempero tem aqui, né? é só procurar a barraca do? o tempero do Celino Celino, muito bem Celino ó pessoal, vamos andarmos por aqui ó fruta, bastante fruta, ó caju, manga, banana vamos andarmos aqui nesse principal acesso depois a gente volta aí caminhando por dentro aqui mostrando aí pra vocês ó, verdura, alface cenoura a pera está o pessoal aqui vende banana dois reais, ó melão dois reais aqui o rapaz está vendendo coentro, cebola dois reais o molho tá bom, o preço tá bom limão, tá quanto isso aqui? um de limão, né? meu irmão é dez, dois é quinze dez, dois é quinze beleza olha aí ó dois reais ó, dois reais o potinho de manga caju aqui ó, batata três reais três reais o quilo como eu falei pessoal início do ano geralmente a feira é fraca mesmo mas tô vendo que tá bastante movimentada aqui aqui ó caju tá no período do caju ô mestre um feijão verde tá quanto? doze reais doze reais o quilo dois reais dois aí o alfalfo sai a dois reais alface aguento aqui feijão verde 12 reais o quilo bastante movimentado pessoal aqui o mercado central aqui tem a famosa ceriguela uva a maçã olha aí que manga bonita essa aqui ó tô aqui pessoal no principal corredor aqui ó ovo a bandeja quatorze reais abacaxi cinco reais ó aqui tem os preços aqui tem a bandeja de ovo a onze e noventa e nove ó dezesseis e noventa e nove melancia e aqui pessoal vamos entrarmos aqui em uma das alas que vende cereais aqui ó ovo quinze e noventa e nove dezesseis tem vários vários preços aqui também é outra barraquinha de que vende mel vende corda esse mercado pessoal é conhecido por ter de tudo tá você pode procurar aqui que tem vamos aqui direto aqui eu tô vendo que tem uma barraquinha que já tá tem aqui tem aqui coco seco tem goma de tapioca né irmão pacotinho desse é um quilo né e tá quanto irmão seis reais é muito bem aí aqui o rapaz aí aqui o rapaz vende castanha todo tipo de castanha do pará castanha de caju aí aqui pessoal tem uma parte percebe-se que precisa dar uma boa melhorada aqui nesse espaço aqui a ciriguela tem ali bastante jaca tem abacaxi tem abacaxi tem manga tem aí ó manga aí eu vejo pessoal que ele realmente precisa dar uma melhorada aqui nesse espaço faz tempo que não tem uma manutenção aqui no mercado aqui do mercado central olha aí o pessoal fazendo as compras olha aí o pessoal fazendo as compras laranja banana 2 palmas 5 reais né irmão olha aí e ó banana bonita viu olha aí ó 2 reais banana tem de todo o preço dependendo da situação aqui tem 3 reais olha aí olha aí essa é a ala das frutas ali tem melancia aqui tem um pessoal que vende plantas né aqui ó todo tipo de planta feijão verde ali o cara tá no saco ali olha aí 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 olha aqui manga tem manga aqui de para todos os gostos e tem vinho também tem vinho também ali o rapaz tomando ali o vinho gelado olha aí tem aqui uma barraca que vende colher de pau ralo para coco né vassoura manga manga essa manga aqui é a manga espada né essa daqui é da legítima legítima e aquilo é por unidade quantos é por seis por cinco seis por cinco seis por cinco dá para fazer uma jarra de suco e ali é a manga rosa é manga rosa muito bem só na paraíba que nós temos isso aqui é bonita é bonita realmente e aqui tem um rapaz vendendo jaca jaca mole jaca dura né meu irmão jaca dura é tá quanto uma jaca dessa depende do tamanho né o valor né de dez de vinte de quinze rapaz também isso é inhame né meu amigo inhame muito bem aqui pessoal as famílias vem fazer as compras da semana do mês trabalhei muito aqui nesse mercado aí ó abacaxi a cinco reais trabalhei bastante aqui nesse mercado com os doze anos é aqui que abacate bonito aqui ó vitamina de abacate é é muito bem ali ó tem ali alface essa é uma das alas aqui do mercado ali tem um rapaz que vende castanha castanha de todo castanha do Pará castanha tem amendoim castanha de caju rapadura aí a banana palma três reais e aqui meus amigos aqui tem a ala da carne é aqui que o pessoal vende quem quer uma carne uma carne o pessoal chama aqui de carne verde né carne nova vem aqui nessa ala essa ala aqui é a ala das carnes frango carne de suíno olha carne de charpe quer fazer aí um fazer uma favada fazer um um feijão preto comprar um frango é só vim aqui né meu irmão o quilo do frango tá quanto né dez reais tá bom o preço tá ótimo aqui ó frango olha aqui ó esquina da feijoada é isso que eu tava dizendo quer fazer uma feijoada vem aqui compra tem todos os acessórios necessários para uma boa feijoada olha aí ó carne de sol carne de charpe linguiça salsicha é isso aí né essa aqui é carne de sol essa aqui é charque calabresa suíno costela de porco toscana língua de boi para fazer uma feijoada é aí aqui tem pé de porco costela de charpe costela de porco o mocotó ali né quem tá fraco precisa fazer um caldo aí ó é isso aí meu irmão muito bem então pessoal o pessoal quer comprar uma carne uma carne boa de qualidade sem gelo é só vir aqui ó e fazer as compras só escuta se as máquinas portando aí ó tem bucho olha aí ó e aí e aí e aí tá o preço ó shark 38 reais o quilo tem aqui um box aqui só ovo o nosso aqui vende amigo vende ovo de codorna ovo de galinha é isso aí a bandeja ó a caixa né 12 99 são 30 ovos meu amigo 1299 30 ovos e a de codorna o saquinho tá quanto 8 reais muito bem é isso pessoal aproximadamente aí 11 horas da manhã tem aqui ó o nosso amigo aqui com uma peça de acho que isso é suíno né um porco olha aí isso aqui é o ninho da galinha tem ali ó frigorífico todo todas as partes do boi tem aqui ó aqui é frango aí tem essa outra ala aqui ó aqui é mais a parte de queijo todo tipo de queijo os acessórios para fazer espetinho e aqui ó manteiga aqui ó manteiga e queijo o retalho aí da shark é 34 reais o alho tá quanto? ah rapaz olha aqui olha aí show de bola show de bola e o rapaz vendendo alho o pacotinho com 5 cabeças não é isso? 6 cabeças 6 cabeças 5 reais 1 é 5 3 é 15 promoção Marcelinho do alho Marcelinho do alho e aqui é o Betinho da Perseco da Perseco é só procurar o Betinho lá na frente isso tem matrim tem Perseco e tem frango frango é né é o frango valeu valeu tá certo desbravando cidades com Aguinaldo Farias desbravando cidades vai participar lá já tá? valeu tá bom vamos lá no camarão ver o preço do camarão olha aqui ó shark olha aqui pessoal quem que é peixe seco né peixe seco tá aqui ó você compra peixe seco olha aí a escalda o carvão em Paris tira o sal onde cai só se você frita isso tem ali o camarão camarão seco rapaz aqui cortando aqui um aqui ó aqui é a parte de aqui é a parte de peixe pessoal tem tudo em peixe tem aqui ó aqui é marisco mamão aqui é marisco você faz no leite de coco leite de coco leite de coco prepara o marisco valeu o preço de bolo viu marisco aqui é pata de caranguei de patola olha aí pata de caranguei viu patola muito bem você vai encontrar aqui no mercado central viu é isso aí o preço de bolo viu o preço de bolo aqui é o peixe esse aqui é o peixe esse aqui é melhor isso aqui é pescada 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 muito bem pra você comer assadinho no fogo e na fogueira é isso aí meu amigo o camarão no leite de coco também é bom e o camarão tem o camarão aqui ó todo o preço todo o preço tem camarão fino fino pra você botar no pastel camarão fino isso tem grosso tem camarão grosso pra você fazer uma feijoada de camarão é isso aí e tá quanto o quilo tá quanto o quilo 35 reais o camarão grande e grosso é isso aí parece uma lagosta vem aqui no mercado central é isso aí meu amigo aí é o garoto propaganda aqui do mercado central é isso aí é isso aí muito bem meu amigo tem o camarão especial esse é o mais ou menos mais ou menos e aqui a poxa de feijo viu a poxa de feijo é isso aí o que procurar aqui tem no mercado central você come aqui viu pode, poxa frita isso essa tá linda é é isso preparado aí no coco né no coco no coco assado vamos mais vamos mais daqui aqui 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 o rapaz o rapaz tirando a escama né que já vem de preparado o cara chegou em casa é só panela e coco panela e coco feijão e arroz aqui é é cioba 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 dourada cioba dourada cioba dourada isso tá quanto a cioba o quilo amigo? 30 reais é isso aí cioba dourada só paga 30 cioba dourada é é é é isso aí traíra tem traíra tem camarão olha ali a traíra 1 quilo irmão tá quanto na traíra? 18 reais o quilo 18 reais o quilo é isso aí pra vocês mulher que é minha amiga que trai o marido venha comer traíra porque aqui tá muito mal traíra ali tem o camarão 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 seco é isso aí né aqui é pra botar no pastel lá no acarajé ah muito bem é isso aí é isso aí na coxinha e tá e o que o pessoal quer saber é o preço e o preço 15 reais 15 reais o quilo é 15 reais o pacote é 15 reais é isso aí esse aqui é o canal desbravando cidades aqui mostrando o mercado central mostrando o mercado central é isso aí aqui é a costa do peixe costa é o peixe bonitão esse aqui é o bonito é esse é o bonito viu bonito esse é lindo aham vamos lá aqui é o baixinho do peixe toda a qualidade de peixe é só procurar o baixinho aqui é o baixinho ele tem peixe o cioba da grande valeu meu amigo valeu tá bom aqui tem camarão tem camarão de todo o tamanho aqui todos os preços tem de um pequeno tem de um grande aham tem a porta é bonita o rapaz é o dono é de Bahia olha aí show de bola esse é o dono né esse é o dono muito bem é isso aí mestre vamos lá vamos andar mais daqui valeu obrigado viu valeu mesmo rapaz ali se ofereceu para dar umas dicas aqui é aí essa ala aqui pessoal já é mais frango tá 100% frango tô vendo aí por volta de 11 horas da manhã tá bem sossegado a feira tem muita gente pessoal que abre mão dos grandes supermercados e vem comprar aqui no mercado central e fazer suas compras aqui no mercado central então você pode ver ali vende-se de tudo aqui de peixe camarão tem carne verde frango manteiga da terra ó queijo de boa qualidade carne de sol e aqui pessoal do lado externo do mercado central tem todo da questão de de abano chapéu de palha corda cesto aqui na área externo e aqui na área externo também nós temos várias lojas tem aquele magazine ó que é artigos para festa tem aqui um restaurante ó essa parte aqui é a parte de restaurante aqui ó são vários aqui céu sexo ó aí ó você tá fazendo a feira tem muita gente que tá no comércio aí vem almoçar aqui ou lanchar né tem alguns lanches pastel coxinha essa parte aqui no mercado central olha aqui ó almoço pastel e batata sopa jantar aqui ó negócio bem organizado negócio limpo aqui ó tem todos os todos os isso esse almoço ou é caldo almoço né a pessoa vem fazer a feira tá ali no comércio eu vou almoçar ali no mercado central estrela central tem de tudo aqui o almoço cara sai farco valeu amigo o canal é desbravando cidade viu amém até mais olha aí você viu ali tem bode tem galinha guisada tem de tudo pessoal olha aqui é a mesma coisa da alimentação e aqui tem toda a parte de alumínio e de materiais aqui ó você quer fazer sua compra de feijão farinha milho assim a granela tá aqui ó fava quinze reais feijão doze reais oito reais é isso aí ó olha aqui farinha olha aí olha aí ó fava doze reais feijão preto oito reais vamos embora manteiga queijo do reino olha aqui ó queijo do reino oitenta e cinco reais olha aí mel, rapadura, castanhas, doce olha aí então pessoal a ideia foi mostrar pra vocês aqui a movimentação no mercado já fizemos isso vocês viram que é bastante procurado aqui o mercado tem de tudo aqui nesse local é isso meus amigos agradeço a oportunidade espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo quem não é inscrito no nosso canal por favor se inscreva deixa o seu joinha faça o seu comentário e é isso um grande abraço e até o próximo vídeo valeu